No início do mês eu cheguei-me ao Instagram e perguntei, aliás, pedi a vossa ajuda para dicas para resistir e não comprar livros e as vossas respostas foram qualquer coisa. Eu não vou dizer quem é que disse as respostas porque eu não disse que ia gravar este vídeo e, portanto, como eu as pude partilhar, vou partilhar as respostas, mas não dizer de quem são as respostas. A primeira resposta foi largar o emprego. Ficas sem dinheiro e sem dinheiro não há vícios. Ao que eu tive que responder que sim, verdade. No money, no fun, sem dinheiro não há livros. Apesar de haver pessoas que discordem, mas... Houve algumas respostas como esta, quando souberes, partilha, se faz favor, e eu, eu irei partilhar. É o que eu estou a fazer aqui. Se souberes, diz-me, please. I will. Uma boa dica. Fazer uma lista de tudo o que quero, ou me interesse, e ir lendo da biblioteca, o que há. É uma ótima, uma ótima ideia. Para quem tem boas bibliotecas, eu não quero estar sempre a dizer mal da biblioteca do sítio onde eu moro. Eu acho que o problema não é a biblioteca, o problema talvez sejam os meus gostos de leitura, porque eu quero ler coisas muito específicas e nem sempre estão disponíveis. Mas também lá está, eu também não ando a explorar muito a coisa. Mas é uma ótima ideia. Algo que eu deveria ter em conta. Outra resposta, não ter dinheiro por perto, porque se houver livros e uns troques, não dá. Verdade, verdade. Portanto, não andem com dinheiro, não entrem em livrarias, fujam. Fujam dos livros. Há uma outra resposta, que é pôr um desafio a ti próprio. Nunca mais comprei nenhum. Eu tento, eu tento, mas é muito, muito difícil. Em particular, para mim é difícil porque os livros acabam por ser ou uma recompensa às vezes de mim própria para mim própria por fazer algo, ou por ter conseguido atingir algo. Ou então a compra e a pesquisa de livros às vezes é também uma forma de escape. Da mesma maneira como ler livros, mas comprar livros. Uma é melhor que a outra. Ler os livros, óbvio. Se houver se houver alguma dúvida, é a melhor de todas. E esta funciona mesmo muito bem. Olhar para o estrato do banco. É melhor pensar em livros noutra altura. Não entrar em lojas, desligar newsletters, sites, fechar os olhos. Fechar os olhos, não dá. Não entrar em lojas é fácil. Eu não tenho, infelizmente, infelizmente, não tenho grandes livrarias perto de mim. Eu já tenho dito isto várias vezes. As várias livrarias que eu frequentei durante anos foram fechando, infelizmente. Neste momento, dentro da cidade que eu conheça, a cidade também não é assim tão grande, portanto. Existe apenas uma livraria barra papelaria. Os preços são... Não são nada apetitosos. Até porque a minha parte das vezes eles não fazem descontos. Nenhum. Depois, o que existe é os supermercados ou no centro comercial. Eu, como não frequento o centro comercial, não por nenhuma razão especial, apenas porque não é acessível a pé e eu não vou de carro, na maior parte das vezes, portanto, acabo por não frequentar. Acabo por ser as livrarias online, o sítio onde eu me perco. O que fala que às vezes as newsletters também não olho muito para elas, mas, mas, às vezes é impossível porque a pessoa até pode nem ligar às newsletters, mas agora com tanta gente a ser afiliada de várias livrarias online, acaba por volta e meia, ping, olha a promoção, ping, esta pessoa também está a promover a promoção. E não estou a criticar isso. Então, torna às vezes difícil fugir às promoções, ou pelo menos fugir a ter a noção que existem promoções. Só isso. Mas não. Também gostei muito esta. Escolher livros. Colocar no cesto de compras e apagar o browser. Tens a sensação de quais compras. Tenho que experimentar um dia destes. Eu, normalmente, nas livrarias online, basicamente no Ascendbox, que é o sítio onde eu compro mais. Eu tenho a tendência a fazer isto. Vou colocando vários livros no saco de compras, saco, whatever, no carrinho de compras e, depois, como tenho ali sempre um limite que eu não gosto de tudo repassar, que é a minha tentativa de controlo, que não funciona obviamente, não é, vou pondo alguns no wishlist, outros ficam no carrinho e, pronto. Enquanto está aí, está tudo bem. Quando não passo a parte de comprar, está tudo bem. O problema é que quando meto as coisas no carrinho, ele diz-me a quantidade de livros que existem disponíveis. E o pânico é quando existe apenas um disponível e está a um preço, tipo, 3€. Tan tan tan. Resiste, Mafalda. Resiste. Resiste. Esta foi a melhor resposta. Eu adoro esta resposta, eu identifico-me com muita do que está aqui. Comprar. Vou ser honesta, nunca me fez confusão comprar livros, mesmo que não os leia imediatamente. Concordo perfeitamente. É isso que eu costumo fazer também. O meu pai comprava muitos livros e teve uma biblioteca pessoal muito grande. Graças a isso desenvolvia um interesse pela leitura. Foi graças a isso que hoje gosto tanto de ler. Acredito mesmo nisso. Herdei todos os seus livros e se não me interessar mesmo por alguns, dou a amigos ou à biblioteca. Às vezes levo-os para o meu local de trabalho e deixo-os para quem quiser levar. Se calhar um dia os meus filhos vão sentir a mesma coisa. Pelo menos espero que sim. É isto. Os meus pais também têm uma biblioteca pessoal considerável. Não vou dizer que é assim gigante, mas se calhar para a maior parte das pessoas é muito grande. Mas pronto, quer dizer, eles leem desde sempre e é acumulação de vários anos de compras e de livros lidos. Não quero dizer que vá querer todos os livros ou que vá ficar com todos os livros deles. Tem alguns sobre economia que não entram, por exemplo, que não me interessam nada. Se calhar até no meio de alguns até algumas coisas interessantes. Mas sim, identifico-me imenso com esta resposta. Daí eu dizer que foi a melhor resposta de todas. Não tenho. Lamento. Também gostava. It's all okay. Pois, não há problema. Não há problema. Não abrir os sites das editoras e livrarias. Promoções em todo lado, toda a hora, é verdade. E tenho a impressão, se calhar talvez eu não estivesse tão atenta. Ou se calhar não houvesse tantas promoções. Sinceramente não sei. Mas tenho ideia que cada vez há mais promoções. 10%, 20%, não sei quanto é que cartão. Guardo os livros, os romances, porque o dia de São Valendim vem aí. Os romances vão estar todos com desconto. Por acaso ainda há bocadinho estava a ver um e-mail. Romances com 50% de desconto. Não sei o que, não sei o que mais. Acho que é bom só aproveitar quando tem livros que realmente quer ler e que estejam com as promoções. Mas é um bocadinho demais. É um bocadinho demais. Passar longe das livrarias, não ver canais que falem de livros. Longe das livrarias é fácil. Já explica porquê. Não ver canais que falem de livros é muito difícil. Muito difícil. Eu gosto muito. É um dos conteúdos que eu mais gosto de ver no YouTube. Para além de criar conteúdos. O perigo é estar a ver alguns canais e olha, este livro parece-me interessante. E onde é que eu vou pesquisar? Eu às vezes já nem o vou pesquisar no Goodreads. Eu automaticamente vou para o Book Depository. Quando é um livro em inglês, quando é um livro em português vou para a Look ou para a Bertrand. Agora, não estou a fazer publicidade nenhuma. É exatamente os sítios onde eu costumo ir. Também não ganho nada por estar a falar em nenhum deles. E não sou afiliada nenhuma. Por opção própria. E lá vou eu procurar o livro, ver quanto é que custa o livro. Ler a sinopse do livro. Eu muitas vezes já não vou para o Goodreads porque às vezes se são livros recentes às vezes não há grandes sinopse. Se são livros antigos pode-me interessar saber quais as versões que existem. Portanto, é uma perdição. Porque depois a pessoa vê aquele livro, depois vê outro, depois não sei o quê. Portanto, eu sei. Mas eu gosto demasiado da comunidade dos livros e de ouvir falar sobre livros que essa parte não funciona. Houve algumas pessoas que responderam, preciso dessas dicas na minha vida. Mito. 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 A verdade é que assim, eu queria muito comprar uma série de livros. Aliás, a culpa é toda de um livro que inicialmente estava a um preço e ele foi bastante preço. E existe só um. E eu aqui a roer as unhas do género. Eu quero. Eu quero este livro. Mas eu nunca li nada desta autora. Eu nem sei se vou gostar. Mas eu quero ler este livro. E eu quero comprar este livro. Ter posto estas perguntas e estar a ler as coisas. Eu vou fazer o Cristo Monodo um dia. Portanto, 24 horas é quando está normalmente estas stories no Instagram. Fez com que eu, até agora, ainda não tenha comprado o livro. Sucesso! E fazer perguntas para o Instagram é uma boa maneira de não comprar livros. Também gostei muito desta resposta. Agora só compro livros que tenho a certeza que vou reler. E é uma ótima ideia. O problema é que há sempre aqueles livros que eu tenho curiosidade. E eu tenho curiosidade com demasiados livros. Que eu não faço a mínima ideia se vou gostar. Portanto, daí o bom... Eu às vezes comprar os livros em segunda mão porque vejo que se precisar, não. Se quiser livrar deles ou se quiser oferecer ou doar, não me custa tanto. Porque foram só 3 ou 4 euros, não foi 18 ou 20 euros para um livro que eu não gostei. Custa um bocadinho mais, mas não estou isenta de acontecer. Aí a mesma pessoa diz que... Ah, e fiz um budget mensal. Mas em Janeiro a coisa não correu assim tão bem quanto isso. Eu também costumo fazer, ou pelo menos... Foi uma coisa que eu já tinha partilhado há 2 anos. Acho que não sei se foi há 10 anos. Enfim, eu tento não ultrapassar os 20 euros por mês em compras de livros. A palavra aqui, chave, é eu tento. Se resulta... Muitas vezes não. E daí também estar a pedir ajuda neste... Neste vídeo também, para quem esteja a ver. Se têm dicas de como resistir às compras de livros ou de como não resistir às compras de livros, tudo é vale. Por acaso, este ano a Coisas tem estado a funcionar muito bem e eu fiz já um grande spoiler para Book Hold Mars que todos os livros que vocês viram em Janeiro e Fevereiro e ainda alguns de Março foram todos comprados ainda em 2018. Em 2018. Em 2019. Em que ano é que eu estou? Eu não sei em que ano é que estou. Em 2020 já comprei livros, sim. Mas tenho controlado muito bem. Tenho conseguido gerir muito bem a coisa. E sim, muitos dos livros que vocês viram até agora no canal no Book Hold de Janeiro e Book Hold de Fevereiro e alguns de Março foram todos ainda comprados no ano anterior. Isso também foi uma maneira de eles me estar a controlar mais nas compras. Portanto, esta também é muito boa. Lembras-te de todos os que tens na estante por ler. Ela diz que resulta com ela e parece-me uma boa ideia. O meu problema é que por isso, por funcionar mesmo, 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 sim mesmo, ser quase bullying a mim própria, a mim própria, eu tinha que criar uma lista e finalmente contar todos os livros não lidos nas minhas estantes. Eu sei que eles devem rondar entre os 200 e 300. Estou mais inclinada até para os 300 livros. Será que eu quero mesmo fazer esta lista? Eu desde que criei o canal que estou honesta de faço, não faço, faço, não faço. Por enquanto ainda não fiz. Fiquem aí à espera. Talvez um dia destes vocês se descubram a resposta de que sim, que eu fiz. Se calhar não está assim tão longe quanto isso. Não sei. Isso implicava desarrumar as estantes todas e depois voltar a arrumá-las outra vez. Será que eu quero fazer isso? Será que eu não quero fazer isso? Não sei. Questões filosóficas. Tentar ler o máximo livros digitais. Muitos são grátis. No comments. Gostava de ter a fórmula mágica, mas não tenho. Nem eu. Não tenho fórmula mágica, aliás. Mas se alguém tiver, partilhe. Partilhe, porque nós todos precisamos desta fórmula. Nenhumas. Nunca resisto. Mas não compro assim tanto. É verdade. Quando a pessoa consegue gerir bem as coisas e não se perde em sites do demo, ou promoções do demo, é bom. É bom. Eu tenho que... Talvez aquilo que eu tenho que aprender é autocontrole. E não tenho. Em relação a livros, não tenho. Mas tenho que ganhar. Esta também é uma ótima ideia. Houve outras pessoas que também disseram que faziam isto. Deixo-os na whistlist uns tempos. Muitas das vezes a urgência de os ler passa e eu consigo não comprar. Há alguns livros que eu faço isso. Há uns tempos atrás eu não fazia isso. Em 2015, 2016, a urgência de comprar, de ter, de adicionar os livros às minhas instantes. Sim, foi numa altura que eu comprei mesmo muitos livros. Muitos em segunda mão. Maioritariamente em segunda mão. Ainda ontem estava a conversar com a Ana do The Phoenix Flight e a dizer que um dia destes tinha lido um livro novo e que tinha estranhado a sensação do livro nas mãos porque de maneira como o livro se mexia e como se abria era completamente diferente. O que é uma coisa estranha de se dizer, mas não deixa de ser interessante. Mas sim, e lá está. Tenho sentido que apesar disso tudo este ano não tenho controlado muito mais. Só estamos em Fevereiro. Só estamos em Fevereiro e estamos no início de Fevereiro. Portanto a coisa pode correr muito mal mais para a frente. Mas até agora tenho corrido mais ou menos. Mais ou menos. Enfiar-se numa caverna escura sem internet. Horrredo. É capaz de dar uma boa ideia, mas ao mesmo tempo eu não sei se aguentava muito tempo sem internet. Também no outro dia estava a falar com a minha mãe e estava a dizer que eu tenho tudo para viver como uma ermita. Arranjar uma cabana, ir trabalhar durante um mês para a cabana sem estímulos externos, sem coisas. E depois ficámos as duas a pensar que... E a internet? Sem internet a coisa não durava muito tempo. Houve uma pessoa que literalmente se riu de mim e eu ri de volta. Eu tentei. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas por acaso até agora tenho resultado. Mas eu tentei. E a última. Já não foi a tempo de responder na caixinha das respostas. Ela diz que também faz deixar os livros no carrinho e deixa passar algum tempo até ver se quer mesmo. E sim, acho que é das... Para quem faz compras online é das melhores maneiras. Ela diz que pega no dinheiro que ia gastar e tira da conta corrente. E depois pensa em tudo que ainda tem que pagar naquele mês e diz que passa-lhe a vontade muito por essa. Olha que... Que sim. Que sim. Essa ajuda bastante, não haja dúvida. A pessoa que olha para o dinheiro que tem, que precisa para o resto do mês e depois fazer quantas à vida e se calhar... Se calhar não precisa deste livro. Não, não. Pode ficar para outra vez. Fica para outra altura. Eu achei que era interessante partilhar estas experiências aqui no canal. Foi uma coisa um bocadinho diferente, um vídeo um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer, mas que eu acho que é gira. É uma coisa um bocadinho mais interativa. Se algum de vocês tem respostas diferentes, digam-me nos comentários. Nós precisamos todos de dicas de como não comprar mais livros ou de como resistir durante uns tempos. Não resistem muito. Resistir sempre também não. Mas como de vez em quando resistir à compra de livros, resistir à tentação, não ir a sites do demo, promoções do demo, o que não falta, são muitas. Digam-me coisas nos comentários aí. Até para o próximo vídeo. E digam-me também se gostam deste tipo de vídeo, se gostavam de ver mais vídeos deste género ou... aquilo que vos passar pela cabeça. Até para o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.